Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como que a gente pode construir uma arquitetura utilizando CQRS, Event Sourcing, Jobs, Banco de Dados Atribuídos. Então, como que a gente pode implementar uma arquitetura nesse nível que ela vai escalar e vai atender diversas demandas e necessidades de trabalho, de carga de trabalho. Então, sem mais alongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. E também falando agora, recadinha, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem três níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso... Como se fosse uma aventoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma inclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Como de costume aqui na minha máquina, antes da gente partir para o código, a gente precisa entender um pouco algumas coisas na parte da teoria, né? Então, quando a gente fala de CQRS, vamos colocar aqui, CQRS, vamos fechar um grammar, um XL, beleza. Então, quando a gente fala de CQRS, o que isso quer dizer? Ele, basicamente, é Command, CQRS, Segregation, Responsibilities, que é, basicamente, um conceito para a gente separar responsabilidade de alteração de estado e leitura de estado. Então, a alteração de estado, quando alguma coisa precisa mudar algum estado da aplicação, vai ser um comando. E quando alguma coisa precisa ler, precisa recuperar dados da aplicação, vai ser uma query. Então, o query é leitura, o comand é escrita. Então, beleza. Outra coisa que a gente vai ver hoje, né? Então, vamos colocar aqui uma outra caixinha. Vamos jogar para cá. E é o tal do Event Sourcing. O que é esse tal de Event Sourcing? Então, basicamente, entenda ali o Event Sourcing como a aplicação, ela não vai fazer mais delete, coisas assim. Então, Event Sourcing, a gente pode colocar aqui, que vai ser aplicação orientada, camada de dados orientada a eventos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, sempre que a gente quiser alterar algum estado da aplicação, a gente nunca vai, de fato, alterar o estado da aplicação. A gente vai vir aqui e vai disparar um comando, que vai ser um evento pedindo essa alteração de estado. E essa alteração de estado, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um insert, ela pode ser um delete, ela pode ser um update, ela pode ser várias coisas. Então, aqui, comando, alteração, irá aplicar a alteração de estado na camada de dados. E aí, isso pode ser um insert, um update, um delete, pode ser várias e várias e várias e várias coisas. Mas, entenda que sempre a gente vai aplicar um estado. Então, sempre iremos criar um evento. Não importa a alteração de estado. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a gente está querendo inserir uma pessoa no banco de dados, um usuário, ou uma usuária nova no banco de dados, vai ser um... A gente tem que fazer um insert na base de dados. Mas, a gente vai vir aqui, a gente vai criar um evento novo. Se a pessoa foi lá, trocou o nome, mudou o endereço, atualizou alguma informação, a gente vai vir aqui e vai criar um evento novo. Então, o event sourcing, ele sempre vai criar eventos novos. E por que a gente faz isso? Porque a gente consegue ter o que a gente chama de replay... Replayabilidade. Não sei como traduzir essa palavra aqui para o português. Mas, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue voltar no tempo, em qualquer momento que a gente quiser. Então, eu quero saber como estavam os dados do Matheus no sistema no ano passado, em tal dia, em 30 de agosto, por exemplo, de 2023. A gente consegue. Eu quero saber como que o sistema se comportou com todas as alterações de estado que o Matheus recebeu desde o ano passado até hoje. Então, a gente consegue. Vamos supor que a gente implementou uma feature nova, a gente fez alguma coisa, a gente precisa verificar que tudo está funcionando. A gente consegue fazer isso. Então, a gente volta no passado e a gente vai disparando todos os eventos. Porque a gente tem tudo registrado. Então, tem várias e várias e várias e várias e várias coisas. E aí, uma coisa que a gente vai ver também, nós vamos ter... Deixa eu ver... Eu não sei se eu consigo adicionar ícone aqui, mas eu... Eu lembro que tinha alguma forma de adicionar ícone, mas eu não vou saber qual. Mas, enfim, entenda que a gente vai ter dois bancos de dados, no mínimo, tá? Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Um vai ser o banco de dados de eventos, eventos DB. Vamos jogar... Deixa eu diminuir um pouquinho. Diminui. Boa. E o outro vai ser o data DB, que é o banco de dados e as informações. Qual é a diferença? Então, o banco de dados de eventos, obviamente, ele vai sempre... sempre irá inserir eventos. Então, isso é uma premissa básica que a gente tem que ter. Então, sempre, 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 sempre... Não importa qual alteração está, não importa o que a gente está fazendo, a gente sempre vai inserir eventos. O banco de dados de leitura, ele vai criar snapshots das informações. Snapshots... A gente pode colocar aqui views materializadas. Ele vai derivar informações. Tem um outro termo também que a gente usa, que não é snapshots. Nossa, agora, eu realmente não vou lembrar o nome. Mas tem um outro termo que a gente usa muito para definir essa derivação de dados. É snapshot. Enfim. Mas aqui, a informação, de fato, dos usuários vão existir aqui. Então, no banco de dados de evento, a gente vai chegar. Olha, eu quero criar um usuário, um sistema com o nome de Matheus. vai cair aqui. Aí, aqui, a gente vai ter que pegar, a gente vai ter que ouvir esse evento. E quando esse evento, ele acontecer, a gente tem que mandar as informações para cá. Então, ouça o evento e criar snapshot dos dados. É que eu estou tentando lembrar a outra palavra que está na minha cabeça, mas eu não estou conseguindo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. E claro que tem várias e várias e várias vantagens. Então, o sistema vai ficar mais escalável, porque vai conseguir atender mais demanda. A gente consegue ter toda essa parte de repliabilidade. A gente consegue ter toda uma separação de dados. A gente consegue distribuir dados em vários formatos. A gente consegue criar uma arquitetura de dados de evento. A gente consegue trabalhar com mix serviço. a gente consegue trabalhar com separação de camada de dados. Então, o banco de dados de escrita que tem que ser muito rápido. A gente pode utilizar a tecnologia que ela é muito, muito rápida para ler. O banco de dados de leitura a gente pode separar. Então, assim, tem inúmeras, 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 inúmeras vantagens e vantagens. É só vocês pegarem qualquer artigo na internet que fale sobre CQRS, event searching e que eles vão falar a mesma coisa. Uma coisa que eles vão falar é que às vezes pessoas vão dizer que você só consegue implementar CQRS com o event search e outras pessoas vão falar que não. Então, eu sou do time das pessoas que vão falar que não. Então, eu acho que dá para implementar CQRS sem utilizar o event search. Como a gente faz isso? A gente simplesmente vai ter ali uma fila local no sistema mesmo, publica o evento e aí no próprio sistema já replica, já cria os dados, já faz tudo local. Não precisa criar as informações derivadas da camada de dados. Bom, é isso. Então, uma geral sobre CQRS, event searching, banco de astro-wildo, todas essas coisas. então, agora vamos ali para a aplicação, né? Então, aqui no sistema, aqui no sistema, aqui na minha máquina, eu vou abrir aqui um projeto que eu já deixei pronto, né? Porque demora muito para fazer esse projeto do zero. Então, não vou fazer nada do zero, mas eu vou mostrar, vou navegar no projeto aqui para vocês. Então, vamos dar o máximo de zoom possível, vamos dividir a tela, e é isso. Então, aqui, eu vou subir a aplicação, então, eu vou mostrar ela funcionando e depois eu mostro o código para vocês. Beleza, está lá. Então, se a gente fizer um get aqui, HTTP, get, olha lá, API Tasks, ele recuperou um array vazio. Essa aplicação aqui é uma aplicação muito simples de to-do list, por exemplo. Então, a gente vai conseguir recuperar tarefas, finalizar tarefas, deletar tarefas, arquivar tarefas e coisas assim. E a gente também pode fazer um post, né? O post é para a gente criar uma tarefa nova. Então, a gente vai mandar aqui um description, que é uma string, gravando um título. Se a gente não mandar esse description, tem toda uma validação, uma camada de dados, né? Fala assim, bad request, description deve ser uma string, é obrigatório. Então, manda o description. Se a gente mandar o description, está lá, retornou o 201, criou. Por que ele não retornou nada? Tá? É muito comum que em aplicações, em CRUDs tradicionais, o post, o endpoint que cria as coisas no banco de dados, né? O 201, ele retornar a entidade que ele acabou de criar, ele retornar uma representação daquilo ali. E tem coisas acontecendo também aqui no banco de dados, que a gente, aqui no banco de dados, aqui em background, mas calma que já, já a gente vai entender tudo o que está acontecendo aqui nesses logs. Mas o ponto principal é, se a gente voltar agora aqui no get, a gente conseguiu pegar, então está lá, wide 1, describe, gravando o vídeo, finish, falso, não está finalizado porque eu acabei de criar, Eu não consigo criar uma tarefa finalizada. E aí, voltando também aqui, eu acabei parando no meio da explicação, por que a gente não retornou nada? Porque essa operação, ela é assíncrona. Então, esse endpoint, ele não consegue retornar o dado porque é assíncrono. Então, a gente não retorna nada, a gente colocou só o 201. Ah, mas não tem como retornar nada, 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 tem, tem como retornar que eu já vou mostrar para vocês. Mas é uma boa prática, uma boa prática, vamos dizer assim, mas é muito comum, é muito comum que quando você utiliza CQRS, os antepoints de comandos não retornem aquilo que de fato o comando está fazendo, porque aquela operação, ela tende a ser assíncrona. Legal, então, se a gente tentar, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou criar aqui, vou criar uma tarefa nova bem rapidinho, tá? Criando mais uma, eu já vou bater o enter, já vou tentar bater no get, bati no enter, bati no get. Olha lá, ele, o criando mais uma, já retornou 201, só que depois, eu bati no get e eu não vi essa mensagem. Por que que eu não vi essa mensagem? Por causa disso daqui, ó, então esses jobs que estão acontecendo no banco de dados, no banco de dados, esses jobs que estão acontecendo de forma, em background, de forma assíncrona, é exatamente o que eu expliquei aqui para vocês, ó, é esse carinha aqui, ó. Então, quando a gente veio aqui no 201 e a gente pediu para criar uma tarefa, a gente veio aqui e criou um registro nesse banco de dados. A gente veio aqui e criou aqui, ó, a gente criou, a gente gravou o evento, a gente gravou o comando do banco de dados, mas a informação, ela não caiu no banco de dados, a gente não transformou essa operação, esse comando, em informações e em estado real no banco de dados. Por isso que, normalmente, esse endpoint de comando, ele não vai retornar aquilo que ele, de fato, ele está fazendo, porque ele não vai fazer aquilo naquele momento que ele bateu no endpoint, ele vai registrar o pedido, registrar a intenção, gravar o evento que ele quer que isso aconteça. mas essa operação, ela vai acontecer em background e aí vai depender muito da tecnologia, como está arquitetado, como está construído, o quanto está escalável, pode ser o quanto de capacidade que a aplicação vai conseguir processar de eventos por segundo, por minuto, por hora. Então, se é uma tecnologia que aguenta mais, que processa menos, vai demorar mais, vai demorar menos. Então, e aí, isso daqui que a gente viu, que a gente está vendo aqui, a gente chama de consistência eventual. que é o tal do eventual consistent. Acho que consistência, ou consistent, não lembro. E o que isso quer dizer? De uma forma muito resumida é em algum momento do tempo, os seus dados estarão desatualizados. Essa é a premissa da consistência eventual. Então, vamos jogar aqui. Então, o que quer dizer consistência eventual? Ela simplesmente quer dizer uma única coisa. Entenda que, em algum momento, os seus dados, eles vão estar desatualizados. Ponto. Isso é inevitável. Isso é inevitável quando a gente utiliza essa arquitetura, tá? Então, claro que a gente consegue construir arquiteturas que os dados vão estar atualizados 100% do tempo. Sim, isso é óbvio, isso é fato. mas utilizando uma arquitetura, principalmente uma arquitetura que distribui a parte de dados, aí não tem como. Aí a gente vai sofrer desse tal de consistência eventual. Por quê? Porque a gente tem que sincronizar os dados em diferentes fontes distribuídas. E essa sincronização, ela leva tempo, ela pode demorar, ela pode ter um delay. independente da arquitetura, o quanto seja escalável, o quanto de hardware a gente esteja, o quanto de serviços estejam rodando nas nuvens, em algum momento ela vai ter um delay. Ponto. Se uma pessoa cria um sistema agora e as duas apertaram o Enter no mesmo momento, então uma pessoa foi lá e está registrando um produto novo. Pum, ela apertou o Enter. A outra pessoa foi lá e clicou na página para listar os produtos. Pum, então no mesmo momento as duas clicou, esse dado ele vai estar não vai estar sincronizado porque está acontecendo a operação ainda. No entanto, depois que a gente viu que teve aquele log em algum lugar aqui, esse log que é o trabalho ele foi executado e o evento foi processado. Então a gente pode vir aqui e fazer o get de novo agora a gente consegue ver. Está lá, estão criando mais uma. ID 2, ID 1. Então a gente tem essas informações agora. Legal, agora como você tem mais endpoints aqui, tem endpoints de delete, tem endpoints de update para arquivar a tarefa, para finalizar a tarefa, tem várias coisinhas, tem validação, então você só consegue deletar a tarefa se ela estiver finalizada, se não, se não consegue, coisas assim, mas vai ser mais o mesmo, então eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso daqui não. Então como tudo está funcionando, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem dois bancos de dados, então o banco de dados de eventos e o banco de dados de dados, de leitura. E aqui na aplicação a gente vai ter o módulo principal que não precisa ser explicado, mas o ponto principal é a gente vai ter o domínio aqui de tarefas. Dentro dele nós vamos ter quatro camadinhas ali, essas camadas elas são as camadas do... Nossa! É o Hexagon Domain Layers Architecture. Eu acho que é essa daqui, é essa daqui. Então é essa arquitetura aqui, que é o Hexagon, não é uma arquitetura não é uma arquitetura hexagonal, tem um nome específico de domínio. Será que é essa daqui? Aqui, olha, essa aqui, Domain Driven Hexagon. Então é essa arquitetura aqui que eu estou utilizando no projeto. Então, o projeto aqui está utilizando a arquitetura Domain Driven Hexagon. O estilo de arquitetura Domain Driven Hexagon, que tem essas quatro camadas. Mas entenda que tudo começa aqui na camada de interface. E aí no momento a gente vai ter só HTTP, porque é uma API REST. Poderia ter WebSocket, GraphQL, Filas, Kiwis, MQTT e por aí vai. E eu estou utilizando um padrão chamado Request Handler. Então tem vídeo no meu canal sobre isso. Eu vou deixar um cardzinho em algum momento aqui, onde eu mostro esse padrão aqui. Mas basicamente entenda que cada requisição vai ter um arquivo aqui, vai ter um handler. E aí o que essa requisição faz? Ela simplesmente vai receber um caso de uso. Ponto. Mais nada. Aí a validação dos dados está acontecendo por debaixo dos panos através do Nest.js. Então o Nest ele vai validar os dados automaticamente. Então aqui no Create a gente vem aqui e a gente define esse Task Create Schema. E aí o Nest.js ele vai fazer a validação automática para a gente baseada nesse esquema aqui. E o que é esse esquema? É simplesmente uma classe que está definindo ali o esquema. Então Description, ele é uma String e esse API Property aqui é do Swagger para mapear o esquema no Swagger. Legal. Então o nosso render ele vai ter momentos mais simples, momentos mais complexos. Então o caso de uso ele simplesmente vai retornar o caso de uso não. Para leitura ele vai retornar o que vier, o que for retornado aqui pelo caso de uso. Nesse caso o output nosso aqui ele vai ser um JSON que vai ter data e o data vai ter uma coleção de DTOs aqui de todas as tarefas. E aí porque a arquitetura também ela está utilizando bastante transformação de dados entre camadas. Então nenhuma camada está exportando o dado diretamente para outra camada. Todas as camadas aqui elas estão exportando um DTO. Então seja de cima para baixo de quem está entrando para as camadas internas e seja de que as camadas internas estão respondendo para as camadas externas. Então sempre está tendo uma transformação de dados. Por quê? Para a gente conseguir isolar muito bem aquelas camadas. Porque uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente utiliza esse estilo de arquitetura os dados da camada de domínio eles não podem vazar a camada da aplicação. Então somente a camada de aplicação pode conhecer o domínio. A camada de interface ela não pode conhecer o nosso domínio. Então até aqui a gente tem que parar. Por isso que o nosso caso de uso ele vai retornar um get all task DTO. Ele não vai retornar por exemplo um task entity uma entidade de tarefas ou uma lista de uma coleção de entidades porque ele não pode. Então a camada de interface ela não sabe que existe uma entidade ela não tem conhecimento de domínio. A informação de domínio ela fica no máximo só até ela sobe no máximo só até a camada de aplicação. Ela não pode vazar na camada de aplicação. Ela não pode sair da camada de aplicação subir mais que a camada de aplicação. Beleza? E aí quando a gente tem que fazer uma alteração de estado tem a validaçãozinha aqui seja uma validação de negócio que vai ter esse domain invariant exception ou seja algum erro interno da aplicação ou seja uma validação de entrada de dados ali que o NestJS vai fazer automaticamente para a gente. Por que ele faz automaticamente? Porque aqui na aplicação principal a gente definiu esse pipe aqui global que é o pipe de validação. Se não a gente tem que definir esse pipe aqui em todos os lugares que a gente quer validar o dado. Maravilha o pdate aqui é simplesmente a mesma coisa então ele vai validar aqui que esse id tem que ser um inteiro se a gente passar string ponto flutuante id uuid coisa assim ele vai lançar o erro porque tem que ser um inteiro mesmo um, dois, três, quatro, cinco, seis por aí vai e também tem algumas validações acontecendo então ele está verificando se tem alguma exceção de negócio algum requisito que não foi atendido aqui ele vai verificar se ele conseguiu ou não encontrar uma entidade isso daqui é legal explicar também porque entendam que o mundo externo ele não pode saber quais são as exceções que podem acontecer no nosso domínio tá então as nossas camadas internas então a camada de aplicação a camada de domínio elas vão lançar erros mas esses erros eles não são relativos a camada de interface né é muito comum que as pessoas elas vêm aqui dentro da camada de aplicação ou camada de domínio mas principalmente na camada de aplicação algum serviço de aplicação use cases e elas coloquem lá por exemplo throw bad request throw unauthorized coisas assim a gente não pode fazer isso por quê? porque bad request unauthorized multi requests ou qualquer erro movido permanente ou qualquer erro que a gente está falando aqui a gente está falando de erros do protocolo HTTP só que erros do protocolo HTTP são exclusivos da interface HTTP e a camada de aplicação ela não pode ter conhecimento da camada de interface né camadas internas não podem conhecer informações da camadas externas elas só podem conhecer da camada dela pra baixo então a camada de aplicação ela só pode conhecer a camada de domínio ela não pode conhecer a camada de interface então por isso aqui a gente não coloca nada que seja exclusivo aqui de HTTP de throw de erros assim a gente vai lançar erros semânticos quais são esses erros semânticos? aqui por exemplo a gente vai ter um business require exception que é uma exceção porque algum requisito de negócio não foi atendido a gente está lançando uma exceção de domínio aqui também então entity not found então uma entidade não foi encontrada e aí como que a gente traduz isso daqui para a camada HTTP a gente vai traduzir esse business requirement para o not acceptable e a gente vai traduzir o entity not found para o not found exception que vai ser um 404 e aí qualquer coisa que aconteceu fora disso manda ali um 500 um internal server error dessa forma a gente consegue criar uma nova camada uma interface nova aqui um GraphQL WebSocket utilizando todos os mesmos recursos da camada de aplicação então se um dia a gente mudar no caso de uso ele vai automaticamente mudar para a camada HTTP mudar para a camada WebSocket mudar para a camada GraphQL mudar para a camada de fila mudar para todas as camadas a gente só mexe no lugar porque a lógica está aqui está isolada aqui dentro e essa camada de aplicação ela não tem conhecimento da camada de interface ou seja ela não conhece ninguém que está acima dela então por isso que a gente faz esses tratamentos aqui e tem gente que vai falar tem gente que não gosta ah trycat não performa fica devagar tem que ficar fazendo if, if, if try, 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 try é melhor retornar aquele o Monad é melhor retornar result success que eu também tenho vídeo no canal onde eu falo sobre isso que é muito do que o Go faz então vê se retorna sempre dois dados ali um é o valor real e o outro é o erro se tem erro ou não aí você verifica se é nulo ou não porque para não lançar erro porque o try o throw não é confiável se você vai fazer outro outro da hora um try que você esquece de colocar quebra a aplicação para de funcionar enfim gostos e gostos vantagens e desvantagens como tudo na vida de software legal agora na camada de aplicação o primeiro contato é use case então por exemplo o get all use case ele vai executar uma query que vai ser o get all tasks query e ele vai publicar essa query no nosso barramento de queries então a gente tem esse query bus que é um barramento que a gente consegue é é empilhando enfileirando queries que tem que ser executado uma vez que ela for executada isso aqui ele vai retornar a informação e os os endpoints que alteram o estado é exatamente a mesma coisa só muda que em vez de ser um query bus vai ser um command bus porque a gente quer enfileirar comandos e aí a gente vai conseguir retornar os dados aqui se esse comando retornasse a entidade a gente poderia fazer isso aqui return e retornar a entidade e iria funcionar tudo bem mas não é muito comum isso ser feito vocês podem ver que não tem return aqui é só um await para garantir que colocou na fila e acabou mas a gente poderia fazer um return caso a forma que a gente está construindo não utilize um Kafka um rabbit coisas assim e a gente vai conseguir pegar o dado se for alguma coisa em memória uma coisa mais simples que já consegue publicar executar na hora vai funcionar tudo bem mas se for uma coisa mais complexa aí vai ser impossível a gente conseguir fazer um return do que de fato está acontecendo quando esse comando é executado porque geralmente essa operação vai ser assíncrona a gente publica na fila a gente publica no barramento e a gente espera alguma coisa acontecer e para arquivar tarefa é simplesmente a mesma coisa não tem nada diferente mas a mágica a mágica a mágica a mágica está aqui nesses comandos e nas queries então nas queries o que a gente tem a gente tem uma interface que é o iQuery vindo aqui do pacote do CQRS do Nest e aqui a gente simplesmente tem que criar uma chave um identificador para essa query só isso mais nada e é claro que a gente pode receber informações e coisas assim e aí no caso aqui a mágica está aqui que a mágica acontece aqui que de fato vai bater lá no banco de dados então a gente pode ver que a gente tem um logger aqui a gente está injetando um repository que está vindo da entidade que é um da interface iRepository e é um repositório de tarefas então a entidade aqui que esse repositório vai gerenciar é uma tarefa aqui a gente faz um log então estamos executando a query e aqui de fato a gente vai lá e bate no banco de dados então aqui está batendo no banco de dados está percorrendo todas as tarefas que ele encontrou e está transformando a tarefa para esse DTO então a gente está fazendo uma transformação da entidade aqui task para esse DTO de pegar todas as tarefas e aí isso aqui vai ser retornado para o caso de uso então o retorno aqui desse getAllTasksCures ele vai cair aqui ele vai ser executado opa useCase getAll então ele vai ser executado aqui então o retorno do render nosso vai ser executado aqui então a gente está fazendo o return e esse return do useCase vai ser retornado aqui ó então por isso que a informação ela vai aparecer lá na tela e na parte de comandos é muito muito parecido então a gente tem aqui um comando nesse caso nosso comando ele vai receber dados que é o description poderia ser N informação aqui que o comando precise receber de input de parâmetro de entrada né e o handler né o nosso handler ele simplesmente vai fazer é muito parecido então ele vai ter o logger vai injetar o repositório só que aqui é diferente ó ele está injetando repositório do tarefa e ele está pegando o task event repository então ele está pegando repositório do da tarefa aí aqui a gente está logando e a gente está criando esse novo dado no banco de dados se a gente fizesse o return aqui dessa informação aí a gente poderia acessar o return aqui no caso de uso a gente poderia fazer o return aqui e a gente poderia fazer o return também na interface para retornar a camada de dados mas isso nesse caso porque a gente está fazendo tudo em memória de uma forma simples e minimalista se por exemplo aqui tivesse se esse execute estivesse fazendo outra coisa ou se o barramento do nest.js não fosse dessa forma que ele faz de memória e publicassem um Kafka um RabbitMQ o SQS a Amazon da vida aí a gente não conseguiria fazer o return aqui nesse return aqui ele ia ser executado num job de forma síncrona em algum momento legal então a gente pode retornar aqui as informações porque isso aqui é o que o comando vai retornar então está tudo bem retornar algum dado aqui e aí quando esse evento vai ser processado que a mágica acontece então por isso que eu falei a gente consegue retornar alguma certa informação isso é óbvio a gente consegue fazer o endpoint de comando retornar dados sim mas a gente não consegue fazer ele retornar uma entidade tarefa porque não tem como porque essa tarefa não vai ser criada aqui agora nesse momento ela não vai ela vai acontecer de forma síncrona em background em algum momento por isso que a gente tem a tal de consistência eventual por isso que a gente não consegue retornar a entidade em si que seja um DTO uma representação da entidade a gente não consegue porque isso aqui não está acontecendo agora a gente está criando o evento para em algum momento o evento ser processado e o evento ele se transformar de fato numa entidade transformar de fato num modelo de domínio transformar de fato em uma informação de domínio porque até então ele é só um evento que é o task created e o archive aqui é muito parecido então a gente vai pegar o ID ali como entrada nesse caso a gente vai ter os dois repositórios porque os dois repositórios porque a gente precisa verificar se essa tarefa existe no banco de dados se ela não existe a gente vai dar um erro aqui e se ela existe a gente vai verificar se a tarefa não está finalizada a gente vai lançar esse erro porque a gente só pode arquivar tarefas feitas e por final se tudo deu certo a gente vai criar esse evento que é um task archived e quando que de fato essas transformações de dados elas vão acontecer elas vão acontecer aqui nos nossos jobs então quando a gente fala de eventos a gente tem dois tipos de eventos a gente tem os eventos internos que são eventos dentro do domínio aqui do serviço dentro do domínio de tarefas e a gente tem eventos de integração ou seja que outros serviços dependem da gente eles vão estar escutando então vamos supor que algum serviço precisa receber quantas tarefas a gente criou um serviço de report por exemplo então a gente não vai falar diretamente com esse serviço de report a gente vai fazer todas as coisas internas e além de fazer as coisas internas a gente vai publicar eventos numa fila num tópico externo é um tópico de integração então olha quem precisar de informações que o meu serviço de tarefas fornece para o mundo está aqui os tópicos está aqui o endpoint está aqui as formas que vocês podem adicionar um subscriber e ouvir os eventos quando acontecer alguma coisa eu vou publicar aqui ouça aí e já é então o que a gente está fazendo aqui a gente tem algumas coisas interessantes também que estão acontecendo então a primeira delas é o sync task o que é esse sync task ele é um job que vai ser executado a cada 10 segundos então o que ele vai fazer ele vai no banco de dados de evento e ele vai procurar todos os eventos que estão lá que são de tarefas criadas todos 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 ele vai percorrer todos esses eventos vai logar os eventos e o que ele vai fazer para uma tarefa de criada para uma tarefa que foi criada o que a gente tem que fazer a gente tem que criar um registro no banco de dados então aqui de fato ele está transformando a tarefa de fato num dado de domínio ele está persistindo a tarefa no banco de dados com uma entidade de tarefa então aqui no nosso mangrove repository que está pegando aqui repository é esse aqui repository task então ele está transformando um task em event numa task é nesse momento que está acontecendo a margem depois ele está criando um outro evento no repositório de outbox então entenda que todas as todas as tabelas de de entidade de domínio elas vão ter tabelas de eventos que é o tal do outbox então ele está criando um registro no outbox e depois ele está vindo e removendo esse evento da tarefa do banco de dados de eventos aqui normalmente a gente não vai remover normalmente a gente vai fazer duas formas ou a gente vai marcar um booleano como true ou falso pode ser um booleano pode ser uma data de processamento a gente vai fazer alguma a gente vai ter que alterar alguma marcação dizendo que esse evento já foi processado ou não é uma forma de fazer isso a segunda forma também que a gente vai ver é a gente removendo dessa tabela de eventos e mandando numa outra tabela de eventos o que que isso quer dizer a tabela de eventos é o que a gente chama de hot table que é a tabela quente e a outra tabela que a gente vai persistir essa afirmação é a code table que é a tabela gelada por que que a gente tem essas duas tabelas porque se a gente sempre ficar persistindo os eventos aqui e nunca pagar essa tabela de eventos ela vai ficar gigantesca gigantesca então ela vai ter tipo bilhões trilhões quatro trilhões quinquilhões eu nem sei como pode falar isso qual é a desvantagem disso a desvantagem é que quando a gente fizer uma busca nessa tabela vai demorar muito então quanto mais o sistema escala quanto mais demanda quanto mais carga quanto mais pessoas utilizando quanto mais demanda ele tem quanto mais o tempo passa mais essa tabela vai ficar gigantesca e quanto mais ela vai ficar gigantesca mais essas coisas aqui vão ficar lenta para acontecer porque uma coisa é você fazer um select de uma tabela independente da tecnologia do banco de dados seja relacional não relacional não interessa uma coisa é você procurar dados filtrar pesquisar dados que possuem sem registro uma outra coisa é você fazer isso para um milhão para dez milhões para um bilhão para um trilhão então o tempo ele está relacionado a quantidade de informações que a gente precisa processar que a gente precisa filtrar que a gente precisa pesquisar sobre então quando a gente trabalha com esse hot table e code table a tabela hot é onde a gente mantém informações que a gente precisa a todo momento são informações importantes informações reais que a gente faz alguma coisa e a tabela code a gente manda lá como um histórico por exemplo quando eu falei no começo do vídeo a gente quer saber como que o Matheus estava no ano passado achando a gente precisar saber como que o Matheus estava achando a gente precisar fazer uma replayabilidade no sistema e voltar no passado buscar logs de auditoria ela é muito baixa ou se ela for alta ela não vai ser tão alta quanto a necessidade da gente ter que trabalhar para assistir com eventos e alterar as entidades então e além disso mesmo que a gente pô a gente quer criar o sistema de auditoria é muito crítico a gente quer criar um dashboard todo mundo tem que saber tudo todo momento real time beleza mas isso dificilmente a gente vai precisar que essa informação seja pum na hora a gente pode falar pra pessoa olha eu estou processando o seu relatório já que eu te devolvo ele já que eu te mando um e-mail que eu te mando uma modificação já que eu termino de construir o relatório pra você e vou te liberar ele tá tudo bem as pessoas elas vão esperar mas essa sincronização de dados a consistência eventual essa replicação de dados essa distribuição de dados ela tem que acontecer o mais rápido possível então por isso que a gente tem todas essas técnicas de hot table code table marcar como booleano ou não então uma coisa que eu a recomendação minha é hot table code table então eu não gosto de manter os eventos pra sempre nessa tabela porque ela vai crescer muito e isso aqui vai ficar muito lento com o tempo mas enfim e aí porque que a gente está utilizando esse outbox aqui esse outbox é o tal do outbox transactional pattern o que a gente está fazendo como a gente tem que trabalhar com transações distribuídas é muito difícil a gente garantir que o evento a alteração que a gente fez aqui no banco de dados vai de fato acontecer de forma externa o que eu quero dizer eu quero dizer o seguinte vamos supor que a gente conseguiu registrar no banco de dados por um sucesso porém quando a gente foi criar o evento deu erro será a gente foi publicar no Kafka o Kafka estava fora deu erro esquece não atendeu estava lotada a fila deu erro deu time out whatever que seja ou ah então vamos fazer ao contrário então vamos primeiro publicar o evento depois que a gente publica o evento a gente precisa de um banco de dados legal só que e se a gente conseguiu publicar a fila mas quando a gente foi salvar o banco de dados pum dá erro o banco de dados está fora o banco de dados caiu ou o banco de dados teve algum um check lá que não foi atendido uma constraint chave duplicada whatever que seja dependência faltando relacionamento então entenda que a gente não consegue garantir que os dois sempre vão acontecer a todo momento quando eles precisam sempre vão estar sincronizados então o que a gente faz a gente nunca publica o evento junto com a persistência na camada de dados e a gente faz o que a gente vai fazer a persistência na camada de dados junta ah mas o que mudou mas isso aqui funcionar e aqui não funcionar ou a gente mudar aqui funcionar e embaixo não aí como as duas coisas estão acontecendo na mesma transação da nossa camada de dados se o segundo der erro ele vai fazer o rollback do primeiro então se a gente criou uma tarefa do banco de dados ela está temporariamente criada aí a gente vai lá e vai criar o nosso evento que a gente precisa publicar ele está temporariamente criado aí a gente vai lá e vai apagar o evento na tabela então ele está temporariamente apagado quando os três quando as três operações derem certo aí que de fato a gente vai lá e pum a gente bate martelo olha pode liberar pode fazer pode aplicar então quando a gente faz quando a gente trabalha com a camada de dados em uma única transação é tudo ou nada ou tudo vai acontecer com sucesso ou nada vai acontecer se uma coisa falhar tudo vai falhar por mais que a gente passou na primeira etapa passou na segunda mas a terceira falhou a gente faz o rollback a gente não faz a persistência física das outras então por isso que a gente utiliza esse padrão outbox aqui para a gente garantir que todos os eventos sempre vão estar sincronizados com a camada de dados alterou a camada de dados publica o evento não vai acontecer dele não estar sincronizado aí depois a gente tem aqui o remove task que vai ser muito muito parecido então a gente está vendo aqui a gente vai procurar todos os eventos de tarefa arquivada vai fazer a mesma coisa então vai remover do banco de dados aqui poderia ser um delete lógico marcando um bolhano uma tabela um timestamp whatever que seja a gente está criando um outro evento na tabela de outbox e por fim a gente está removendo o evento também enfim tudo que a gente discutiu poderia fazer um soft delete poderia roll de table code table esse monte de coisa mas enfim aqui é mais do mesmo e por fim o nosso job de integração ele também é muito parecido a diferença que agora ele vai buscar no outbox repository então ele está procurando todos os eventos que a gente precisa sincronizar a tarefa com o mundo externo e a gente vai lá e aqui eu não estou fazendo isso ainda mas tem um comentário aqui então aqui basicamente o que a gente faz a gente vai publicar lá esse evento no Rabbit no Kafka ou qualquer coisa que seja o nosso broker o nosso mediador ali de eventos nossa interface de eventos a gente vai publicar lá na interface de eventos e todo mundo do mundo externo vão ouvir essa interface e uma última coisa um último detalhe que às vezes vocês podem ver diferente é aqui na nossa query então vocês podem ver que a maneira que eu fiz eu sempre estou buscando ali do banco de dados derivado as informações elas são biomaterializadas baseado nos eventos podem ser que às vezes vocês vão ver algumas aplicações que eles vão fazer o seguinte então por exemplo const events aí aqui eles vão buscar os eventos a partir do meu último snapshot ou offset e aqui eles vão processar e depois eles vão processar todos os eventos e retornar os dados né então às vezes as pessoas vão fazer assim elas não vão trabalhar dessa forma sempre derivando e materializando informações baseadas nos eventos mas elas vão por exemplo salvar olha o último dado que eu tenho processado aqui materializado está lá no evento 1000 ou por exemplo na data X ou no identificador Y de alguma forma elas vão identificar essa informação que ela está agora qual foi o último evento que ela processou e aí o que elas fazem elas vão buscar todos os eventos pendentes a partir daquele dado e vão processar aqui na hora e retornar aí quando ele processar todos aqueles dados por último aqui atualizar o offset do último evento processado então é também muito comum a gente fazer dessa forma eu Matheus eu não gosto muito de fazer dessa forma a não ser que seja necessário por alguma razão por conta da performance então pra mim eu prefiro processar tudo no background e aqui pra mim a camada de leitura ela tem que ser o mais simples possível o que é a leitura pra mim não tem que ter validação de negócio não tem que ter processamento a mais leitura é me dê um dado que eu quero ponto acabou então filtra um dado baseado em algum critério que a pessoa mandou que a pessoa pediu por ID por descrição por título contendo palavras-chave whatever que seja mas leitura ela tem que ser o mais rápido possível e simples pra ela ser rápida ela tem que ser simples ela não pode ficar fazendo muitas coisas por quê? porque é complicado definir números mas na maior na maior parte do tempo nós não estamos escrevendo dados no sistema nós estamos lendo dados então Instagram por exemplo se você pegar a quantidade de pessoas que veem fotos que assistam em stories que visualizam as coisas com certeza vai ser muito com certeza é complicado falar mas muito provavelmente vai ser mais frequente do que as pessoas que enviam dados então as pessoas que leem fotos as pessoas que abrem o feed a quantidade de dados que a gente mostra no feed a quantidade de fotos que a gente mostra no feed isso provavelmente vai ser muito maior vai ser muito mais frequente do que a quantidade de pessoas que fazem um upload de fotos no feed então por isso que a camada de dados ela tem que ser a camada de leitura ela tem que ser o mais rápido possível o momento de leitura o edipom de leitura a intenção de leitura ela tem que ser o mais rápido possível porque é papum me dei o dado toma aqui o dado filtro dado toma aqui o dado acabou mais nada então toda a validação toda a lógica todos os processamentos toda a inteligência ela tem que acontecer na camada de escrita né então vamos supor por exemplo que aqui quando a gente tivesse dependência de tarefas com users por exemplo né a gente poderia sim bater no antiponte de tarefas pegar todas as tarefas aí basear em todas as tarefas pegar aqui um task.userid aí vai lá pega o usuário e coisas assim sim a gente pode fazer isso mas a gente também pode fazer isso no background a gente pode ouvir ali o evento de tarefa criada a gente pode ouvir o evento de usuário criado de usuário atualizado usuário deletado e a gente pode desnormalizar essa tabela no nosso banco de dados que está distribuído então quando a gente fala de uma arquitetura distribuída micro serviço uma arquitetura que vai escalar é muito comum que a gente também além de distribuir a camada de dados igual a gente está fazendo aqui então data e eventos além de distribuir é muito comum que a gente faça a desnormalização do banco de dados né que o banco de dados tem aquelas formas normais lá o 1 o 2 o nível 1 nível 2 nível 3 uma tabela não pode defender da outra tem todas aquelas regras de normalização de dados mas é muito comum que em arquiteturas distribuídas a gente não vai ter por exemplo aqui um user id number tá então é muito comum que a gente não tenha isso daqui e ao invés disso daqui a gente tenha por exemplo private username user name string então private user address que vai ser um address então é muito comum que a gente tenha essa informação desnormalizada por quê? porque a gente quer que as coisas sejam rápidas a gente não quer ficar processando a gente não quer ficar batendo lá no serviço de usuário em todos os momentos toda hora né e o exemplo que eu fiz aqui na camada de aplicação que eu fiz aqui utilizando o repository é caso a gente seja dono desse repositório a gente seja dono desse usuário ou a gente tenha os dados do usuário seja porque a gente ouviu todos os eventos do serviço de usuário os eventos de integração do serviço de usuário replicamos no nosso banco de dados local essa replicação a gente chama de cache local não é um banco de dados local não é uma fonte local é um cache a fonte original o search software true é um banco de dados do serviço de usuário que está quietinho isolado na limitação da barreira deles então se a gente tiver todos os usuários replicados no nosso cache local a gente pode fazer um user repository sim get by id por exemplo e a gente passa aqui o task.userid obviamente aqui dentro da interação das tarefas não é que foda mas caso a gente não tenha também é muito comum vocês verem por exemplo user service e aí user service a gente vai fazer por exemplo um get e aí esse get vai ser uma chamada http lá pro serviço de usuário que ele vai bater no banco de dados dele vai pegar e vai retornar e aí pode ser um 404 não e aí é muito comum a gente ter que fazer try catch ou em vez de fazer try catch a gente vai ter que fazer if então se o usuário retornou se não não retorna então tem todas essas complexidades mas o ponto principal desses dois exemplos que eu mostrei sendo batendo no cache local nosso ou batendo no serviço de usuário é o tempo é a performance é a latência é a lógica é o processamento então se a gente deixar tudo isso distribuído derivado e denormalizado isso vai ser papum vai ser instantâneo porque o que a gente vai ter que buscar é isso daqui tudo essas lógicas todas essas coisas que a gente conversou agora que eu mostrei agora esses dois exemplos que eu mostrei eles vão acontecer na onde? aqui dentro nesses jobs né e aí no caso a gente vai ter que subir jobs ali que vão se inscrever em jobs em eventos de integração do serviço de usuário mas aí a camada de leitura ela vai ser rápida e pra esse vídeo é isso espero que você tenha gostado então a gente viu várias coisas várias técnicas várias buzzwords várias palavras-chave várias coisinhas ali quando a gente fala de arquitetura de software são coisas mais avançadas são coisas mais complicadas então tudo isso que eu mostrei aí não é pra um projeto simples não é pra um projeto como esse de tasks então esse aqui é só um exemplo né porque que eu peguei exemplo simples porque é um assunto muito complicado é um assunto muito complexo é um assunto muito avançado então se eu for explicar esse assunto complicado avançado dentro de um contexto complicado e avançado vai ficar muito difícil então eu peguei uma coisa complicada uma coisa avançada apliquei no evento num contexto extremamente simples pra poder tornar a explicação simples mas essa arquitetura aqui só é utilizada pra grandes projetos pra grandes empresas pra big techs pra big companies então não é pra uma empresa que tá começando agora pra uma empresa que começou ontem pra uma empresa que começou esse ano começou o ano passado não é uma empresa é uma arquitetura são técnicas pra escalar o sistema que não é um sistema que tem mil dez mil cem mil pessoas utilizando são sistemas que tem milhões e milhões de milhões e milhões de requisições por segundo milhões de requisições por minuto bilhões por hora bilhões por dia então é pra escalar grandes volumes então não não entendam que vocês vão ter que aplicar isso putz pra uma tarefa pra um crude de tarefa pra um to do list pra mim fazer um to do list eu tenho que ter dez arquivos dez sistemas dez bancos de dados um monte de repositório um monte de camada um monte de interface não não tem isso daqui a gente utiliza em grandes projetos em projetos que precisam de uma escalabilidade de milhões milhões e milhões e milhões então ressaltando porque senão vão comentar aí nossa mas é é over engineer otimização prematura um monte de passos um monte de arquivos um monte de idas e vindas vai pra cá vai pra lá um monte de volta só pra gravar tarefa no banco de dados tipo um to do list não não é isso então é um exemplo o exemplo com o texto aqui demonstrado foi simples mas a aplicabilidade disso aqui no dia a dia no mundo real é pra contextos pra necessidades complexas gigantescas escalabilidade de milhões tá não vai achar que vocês tem que fazer no sistema de vocês porque vocês não tem que fazer só se vocês estiverem já nessa escala de milhões nessa escalabilidade de grande 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 parte do contrário me ignora então deixa seu comentário que vocês achou já viu não viu concorda não concorda acha legal não acha legal faltou alguma coisa tem alguma curiosidade que você queria ver pô mas como que tal coisa funciona como que essa parte acontece entre no mais detalhe sobre esse ponto desce o nível aqui nessa parte deixa seu comentário aí se você gostou deixa seu like isso é muito importante é só clica clica no joinha aí já era se você não gostou deixa o dislike também é muito importante se inscreva no canal também é muito importante né sua escrita seu like seu comentário suas recomendações suas interações ajuda muito aqui o YouTube entender que o vídeo está fazendo sentido mandar para mais pessoas mandando para mais pessoas a gente consegue ajudar mais pessoas e eu consigo estar vindo aqui cada vez mais trazer vídeos complexos como esse e se nada inesperado acontecer se tudo nos conformes se tudo acontecer conforme o planejado no conforme nós temos um encontro marcado na próxima semana-feira às 11 horas da manhã boa semana e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho